Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre o verbo, dando continuidade ainda sobre as nossas aulas sobre classe gramatical. O que é o verbo? O verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Como exemplo, o pássaro voa, eu estou feliz e chove torrencialmente. Temos aqui o pássaro voa seguindo uma ação, eu estou feliz no estado e chove torrencialmente um fenômeno da natureza. O verbo é a classe gramatical que mais pode variar em gênero, em número e em modo. Os verbos podem ser de primeira conjugação, que são aqueles que terminam em AR, de segunda conjugação, os terminados em AR. Ainda dentro da segunda conjugação nós temos o AR, que como o exemplo, o verbo por, que antes era poer e depois passou a ser por. Então ele é considerado também de segunda conjugação. E o de terceira conjugação, que os que terminam em IR. Bom, o verbo é o grupo de palavras que mais varia, como eu disse. Ele se flexiona em tempo, modo, pessoa e voz. Vamos ver como é que funciona o modo verbal. Os verbos têm três modos. Temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Os modos verbais, eles vão indicar diferentes maneiras de um fato se realizar. No caso do indicativo, o verbo vai exprimir um fato certo. Por exemplo, ele encontrou o pai. No imperativo, ele vai exprimir uma ordem, uma proibição, um conselho ou um pedido. Como no exemplo, retire-se, não volte tarde. No caso do subjuntivo, ele vai enunciar um fato hipotético e duvidoso. Como no exemplo, talvez ele não viaje. Bom, o modo indicativo. O que vem a ser o modo indicativo? O verbo no modo indicativo tem três tempos. Nós já vimos aqui o modo indicativo, como é e qual é o conceito do modo indicativo. E ele vai funcionar em três tempos. Primeiro, o presente, o pretérito, que é o passado e o futuro. No presente do indicativo, a ação está acontecendo no momento que se fala. Como, por exemplo, o verbo levantar. Eu levanto cedo. Se a gente conjugar no presente do indicativo, fica eu levanto, tu levantas, ele levanta, nós levantamos, vós levantais, eles levantam. A gente conjuga o verbo no singular e no plural, utilizando os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O pretérito do indicativo. Como eu falei, o pretérito, que é o passado. No pretérito, a ação já aconteceu. E o pretérito pode ser o pretérito perfeito, que é uma ação passada, concluída. E uma ação mais recente, como eu levantei cedo. Temos o pretérito imperfeito, que é uma ação passada, não concluída, e um pouco mais distante, como eu levantava cedo. E temos o mais que perfeito, que é uma ação passada bem antiga, uma ação remota, como eu levantara cedo. Temos também o futuro do indicativo. No futuro, a ação vai acontecer ou pode, poderia acontecer. O futuro pode ser o futuro do presente, que é o, eu levantarei cedo, é uma ação que ainda vai ocorrer. No caso do futuro do pretérito, como é que ocorre? Quando eu digo assim, marco com alguém, eu, vamos ao shopping. Aí eu digo, amanhã nós iremos. Irei amanhã ao shopping. Mas aí surge o imprevisto, eu desmarco. Então, como é que ficaria na ação? Ficaria, eu iria amanhã ao shopping. Não vou mais, porque houve um imprevisto. Então, é assim que funciona o futuro do pretérito. O verbo se flexiona também em número. Com relação ao número, ele vai se flexionar no singular e no plural. E em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Como no exemplo. Nós temos aqui, primeira pessoa do singular, isso no presente. Eu corro. Na segunda pessoa do singular, tu corre. Na terceira pessoa do singular, ele corre. No plural, primeira pessoa do plural, nós corremos. Segunda pessoa, vós correis. E terceira pessoa, eles correm do plural. O verbo também, ele pode ter, ele também flexiona, ele também tem uma voz verbal. Quanto a voz, os verbos, eles vão ser classificados em voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, nós temos aqui, Maria colheu as jabuticabas. É quando o sujeito pratica a ação. Eu tenho aqui uma voz ativa. Sujeito ativo. Na segunda frase, eu tenho as jabuticabas foram colhidas por Maria. Nesse caso aqui, o sujeito deixa de ser ativo e passa a ser paciente. Sujeito, paciente. E o sujeito, que é do sujeito ativo, ele passa a ser o objeto da oração. E temos o reflexivo. O rapaz machucou-se levemente. Nesse caso aqui, eu tenho aqui machucou-se. Ele sofre a ação. Ele pratica a ação de machucar. E ele mesmo sofre a ação de ser machucado. Então, por isso que é reflexivo. Ele tanto pratica quanto sofre a ação. Temos também os verbos auxiliares. Que são os que se juntam a outros verbos para formar a voz passiva. Os tempos compostos e as locuções verbais. A maioria dos verbos auxiliares são o verbo seu, o verbo haver, o verbo estar. Como um exemplo. Era conhecido por todos. Eu tenho sempre um verbo do participio. E um verbo auxiliar. Sempre para formar a voz passiva do verbo. Ele havia indicado você. Raul estava lendo o jornal. No caso, era, havia e estava sempre antes de um verbo. Ou no participio, no gerúndio, na formação da voz passiva. Atividade de fixação para a gente entender um pouco sobre verbo. Primeira questão. Escreva o verbo cantar no presente do indicativo. Nós vamos conjugar o verbo cantar no presente do indicativo. Eu canto. Tu cantas. Ele canta. Nós cantamos. Vós cantais. Eles cantam. Segunda. Segunda questão. Passe as frases abaixo da voz ativa para a voz passiva. Todas as frases abaixo que estão na voz ativa. Vocês vão passar para a voz passiva. Na primeira, Gutenberg inventou a imprensa. A. B. Ventos fortes arrancaram as árvores. E a C. Eles resolverão esses problemas. Passar da voz ativa para a voz passiva. A. A imprensa foi inventada por Gutenberg. B. As árvores foram arrancadas por ventos fortes. Esses problemas serão resolvidos por eles. Prestando atenção que sempre quando a gente passa da ativa para a passiva. A gente coloca um verbo auxiliar. Bom. O que nós vimos hoje? Nós vimos o conceito de verbo. Em ação. Estado. Ou fenômenos da natureza. Nós vimos que ele possui três conjugações. Primeira, segunda e terceira. Primeira conjugação terminados em AR. Segunda conjugação terminados em AR. Com exceção do verbo POR. Que termina em OR. E terceira conjugação terminada em IR. O modo, que pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. E o tempo, que pode ser o presente, o pretérito, que é o passado e o futuro. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima.